Aí pessoal, eu tô aqui com o Cid aqui, cara. O Cid é o proprietário lá da oficina lá. Então, ele tem uma maré, né? Isso aí, né, cara? Maré. Essa maré sua aqui, como que ela é, cara? O ano dela? O ano dela é 2000, né? Ela tem um motor 2.0 5 cilindros, só que ele é tudo trabalhado já. Tem o comando trabalhado, o módulo trabalhado, ela anda no álcool. É um carro aí que tá beirando uns 200 cavalos, aspirado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho